Pessoal, hoje é dia de mais saxofone aqui no AT Jazz Music. Nós trouxemos aqui Carlos Malta, um exímio saxofonista, inclusive flautista. Tocou por muito tempo com o Hermeto Pascoal e está aqui conosco para mostrar a sua pluralidade musical. Não se esqueça, galera, de compartilhar, se inscrever, curtir o vídeo aqui embaixo, comentar e mostrar para os seus amigos para nós podermos crescer aqui com o AT Jazz Music. Valeu, gente! Um abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Pessoal, estamos aqui mais uma vez No seu programa de música instrumental AT Jazz Music Dessa vez eu estou aqui com uma pessoa Que é muito importante para mim, que é muito importante para mim, um cara que é um ícone da música brasileira, do saxofone nacional Que tem assim, que tem essa ra axé here now saxofone, tô falando aqui de Carlos Malta. Cara, eu quero te dar as boas-vindas, te agradecer, privilégio, cara, é um prazer de ter você aqui. Obrigado, obrigado. Prazer é meu, tô muito feliz de estar aqui fazendo essa visita nesse canal, nesse espaço, né, que vai pro mundo, né, e muito feliz de saber que o saxofone, né, toda a sua pluralidade, né, nos aproxima. Isso é maravilhoso. Bacana. E é legal que você chegou aqui, quer dizer, primeira vez que a gente tira um som junto, né? Pois é, nem afiramos, né? Nem afiramos, já saímos tocando, falei, olha, já timbrou, ó, tá vendo? Muito bom. Gente, o Carlos Malta, ele é um, acho que eu posso dizer assim, é um representante dessa pluralidade do saxofone, dessa diferença de estilos, e também é um representante da nossa música brasileira, um camarada que já gravou com todo mundo, que já tocou, que já viajou turnês e mais turnês. E uma coisa que me chamou atenção quando eu tava olhando o seu release, olhando um pouquinho a sua história, é essa questão da variedade de projetos, assim, projetos diferentes que você participou. Eu acho isso muito rico, muito bacana. Eu tava lendo nomes de projetos que você fez, como Daniel Pesotti, que é suíço, Thomas Glauzen, que é da Dinamarca, Bob McFerrin, quer dizer, fera demais, Dave Matthews Band, quer dizer, vertentes assim, É, cada um num canto, né? É, pois é. Muito legal essa coisa. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua pluralidade musical, né? De onde surgiu essa coisa, esse interesse de misturar as coisas, de fazer um som brazuca, mas tocar outras... Eu acho que vem de criança, eu ouvia muita música em casa, e eu sou o caçula, né? Meus pais tiveram quatro filhos, né? Então, tem uma irmã e outros dois irmãos, então todo mundo ouvia muita música, e muita música diferente. Então, minha irmã ouvia Beatles, ouvia Burt Bachara, ouvia Diana Ross, essas coisas assim, é música romântica americana, né? E ela gostava de Rolling Stones também, aí já esse meu irmão mais velho gostava de Milton Nascimento, Sá Rodrigues e Guarabira, e, enfim, o outro irmão mais velho gostava de rock progressivo, né? Então, eu ouvia de tudo, e eu gostava, comecei a gostar de música, assim, gostava de tudo que tocava lá em casa, né? E comecei a misturar isso tudo na cabeça de um jeito, e quando eu comecei a tocar, eu sentia a facilidade de tocar todas essas coisas, eu botava o disco, hoje eu vou tocar com esse disco aqui, aí ficava tocando, né? De bobeira em casa, tocando flauta doce, aí depois comecei a tocar o pífano, né? Você começou com a flauta? Com a flauta doce, é. Uma revista, uma revista pop, uma reportagem falando assim, leve a vida na flauta, e vinha lá uma reportagem falando que a flauta era o maior barato, e não sei o quê, aí tinha uma foto do Hermeto, tinha uma foto do Gil tocando flauta doce, tinha uma foto do Jean-Pierre Rampal, uma foto daquele Jerry Stey, que é um flautista assim, que toca também, com uma voz bem percussiva, né? Eu enlouqueci com aquela matéria, e no final vem um cardápio, você escolhe aqui sua flauta, né? Os preços, as fotinhos das flautas, eu falei, pô, vou começar com essa aqui, que tem, sei lá, de 15 cruzeiros, uma coisa assim, na última tinha uma flauta de prata, aquele negócio, um dia eu chego lá, cara. Então aquilo ali foi praticamente, eu tava vendo o mapa, o meu mapa astral, o mapa da vida, entendeu? Porque eu conheci essas pessoas todas, as fotos, todo mundo que tá naquela reportagem, eu conheci. Até o Rampal, eu fui uma vez em Paris, antes dele falecer, cara, eu assisti um concerto com ele, pô, eu pude apertar a mão dele, cara. E aí é uma beleza, né? Esse mundo do instrumento, como aproxima as pessoas. Muito legal isso. E é uma coisa linda, né? E essa coisa do instrumento sempre me encantou muito, né? A flauta era uma coisa assim, que era uma sedução. Mas eu enlouquecia com outros instrumentos também, eu via o Saki Soprano, quando eu vi um pela primeira vez, eu enlouqueci, cara. Eu falei, que isso, cara? Que isso? Que coisa mais linda. Era o Paulo Moura tocando, espinha de bacalhau, e eu tô ouvindo pertinho, sabe? Nossa Senhora, eu tenho que fazer isso na minha vida, sabe? e aí vem dessa coisa, né? E, pô, consegui comprar um instrumento, uma flauta ali na Casa Clarim, meu pai me levou lá, seu Paulo, aquela coisa toda, e meu pai é Paulo também, consegui um descontinho. Então, mas a última prestação, eu já paguei um dinheirinho que eu ganhei tocando flauta, cara. que coisa boa, abençoada. Que legal, agora fala pra gente aqui, de onde vem essa expressão, né? A expressão que eu tava lendo sobre você, escultor do vento. Fala pra gente. Ah, cara, isso é muito lindo, né? Pois é, foi um momento assim que eu tava bolando um nome pra uma série, eu tinha bolado uma série, tipo um festival no Centro Cultural do Banco do Brasil, no CCDB aqui do Rio, e a produtora falou, ah, inventa um nome bem bacana, assim. Eu falei, pô, não pode ser festival de sopa, o festival é muito comum, e eu falei, pô, que ser um negócio assim, uma coisa impactante, né? Eu fiquei imaginando a gente, quando tá tocando, criando o nosso som, o que a gente tá fazendo? A gente toca, melhora aqui, melhora ali, o que a gente tá dando aquela esculpida? A gente tá esculpindo uma coisa, só a gente tá vendo, mas você tá esculpindo um som, né? Esculpindo o ar, esculpindo o vento, eu falei, escultores do vento, olha que coisa boa. Que maneiro, ó. Aí, pô, eu fui lá na época, um pouquinho depois, eu fiz um disco, era o meu primeiro disco solo, assim, eu falei, pô, tá aí, um ano branco, um disco, um disco todo o vento. E aí ficou, cara, esse ano tá junto comigo aí. Muito legal. Agora, pra gente finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente do seu projeto como educador, né? A gente sabe que você deu aula na Berk, que eu professor conservatório na França, na Dinamarca, na Universidade da Flórida. Eu queria que você falasse pra gente a respeito dessa sua responsabilidade como educador e como influenciador dessa nova geração de músicos. O que você tem a dizer pra galera, tipo a galera que tá vendo a gente aqui. O canal tá recheado de músicos experientes e músicos também iniciantes. O que você tem a dizer pra essa turma? Pois é. Eu, eu, como eu sou um autodidata, que por acaso, tive a oportunidade também de dar uma passada pela escola e pela universidade, né? Mas eu, eu adquiri muito conhecimento, assim, de observação, né? Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é observar, né? E observar muito, né? Com o ouvido bem atento ao que tá acontecendo, né? A outra coisa é não desenvolver preconceito. Conceitos contra as músicas, contra os estilos musicais, né? Você deve saber o que você gosta, entendeu? E deve admirar aquilo, mesmo que você não goste, você deve admirar a capacidade das pessoas de executar bem executada aquilo, entendeu? Porque música não é fácil. Qualquer tipo de música é uma coisa que requer talento, requer bom gosto pra fazer aquele som, entendeu? Pode ser um acorde mais simples do mundo, mas requer um talento, né? Pode ser a música, a melodia mais simples do mundo, requer um talento pra ser bem tocado, entendeu? Então, é bom gosto, né? E, sobretudo, essa coisa assim de ir no seu, vamos dizer assim, no seu tesouro pessoal. Quando alguma coisa tiver, se tiver algum problema de personalidade, dá uma olhada pro seu polegar. O que que tem nele? Só ele é assim, bicho. Só ele é assim. Você é o único, cara. Então, acredita na sua loucura, bicho. Entendeu? O seu lance, o seu som, cara, vai nessa. Entendeu? É isso. Gente, que aula. Poxa, que melhor conselho que você pode dar pra gente aqui, pro nosso público, pra essa galera que tá nos assistindo. Gente, eu conversei aqui com o Carlos Malta, esse fera da música, um cara, um ícone do saxofone nacional, um privilégio pra mim, pessoal. Eu falei pra ele aqui antes da entrevista, que quando nós fizemos a lista dos convidados pro Atendias Music, lá no início, ele era um dos tops ali da lista, foi um dos primeiros que eu coloquei, eu falei, um dia eu vou conseguir levar o Carlos Malta no nosso programa. E ele tá aqui pra gente. Obrigado por nos assistir, obrigado por curtir o nosso canal. Não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar, divulgar pros seus amigos, beleza? Atendias Music, o seu programa de música instrumental no YouTube. Um abraço, gente. Valeu. Pessoal, não posso esquecer de falar também da Sax Shop, que é um dos nossos patrocinadores. Aliás, a Sax Shop é a grande mantenedora do nosso Atendias Music. Então, se você precisa de algum acessório pra saxofone, procura lá no site da Sax Shop, www.saxishop.com.br. Ok? Você vai ver lá os acessórios pra instrumentos de sopro, de uma forma geral, o saxofone vermon, que é o saxofone que eu uso, paletas e tudo mais. Um abraço, gente. Valeu. A diretora falava, não entra ainda, não entra ainda, espera, espera, pra quando você entrar, eu ficava lá e a pessoa que eu ia conversar ficava aqui. E a gente não conversava, até chegar a hora e a gente começava a conversar. E ela começava a tracada com a televisão lá, vendo o Liverpool. E nem é jogo do Flamengo. Então, daí vem Bando de Pífano, vem trabalho, né, com o Dave Matthews, vem trabalho, né, com vários tipos de músicos diferentes, né, gravações. Eu vou gravar um negócio aqui que eu nem sei. Cheguei a gravar com o Mr. K, cara, cara. Olha que louco, eu cheguei e foi um negócio dificílimo de fazer. Você vai tirar? É, num trabalho do Mr. K, olha que coisa louca. O Rafael, lá da DEC, me chamou, mal tinha, né, que gravou um negócio ali com a PIT, também um trabalho espetacular, mas um negócio difícil, cara. Você colocar o seu instrumento num determinado tipo de música, você tem que chegar, chegando, entendeu? Não é aquele negócio de, sabe, mas imprimir a necessidade de colocar aquele som ali, entendeu? Caramba. Foi um desafio, cara, um desafio, entendeu? E muito legal, adorei ter participado, entendeu? Tem que estar atento a tudo, né? Tem que estar atento a música, tem que saber o que a música está pedindo. E assim, tem que estar atento a música, pode ser aqui, tá? E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti